A giardíase tem como agente etiológico o protozoário giardialâmbia, é um protozoário flagelado e é transmitido pela ingestão de água e alimentos contaminados, assim a giardíase também está relacionada com falta de tratamento de esgoto e de água. Tá legal? Qual é o sintoma diagnóstico dessa doença? Ela pode ser acitomática ou causar diarreia, cólicas e distensão abdominal. Método profilático, gente, tratamento adequado de água, preparação higiênica de alimentos, higiene fecal oral adequada. Aqui a gente estava em um ciclo da giardíase, deixa eu pegar aqui a caneta, um ciclo da giardíase. Então, a contaminação da pessoa acontece pela ingestão de cistos de giardialâmbia, tá? Esses cistos, eles estão presentes em alimentos em água contaminados. A pessoa ingere esses cistos, esses cistos se transformam em trofozoítos, né? Lá no intestino e lá no intestino vai acontecer aí a multiplicação desses protozoários, né? Esses protozoários, eles causam os sintomas e eles são eliminados no meio ambiente. Eles são eliminados no meio ambiente, pessoal, através das fezes e na forma encistada, tá bem? Por quê? Porque é na forma de cistos que eles vão sobreviver fora do corpo humano. Então, esses cistos sobrevivem, então, contaminam água e alimentos e podem ser ingeridos reiniciando esse ciclo. Nós estamos falando, então, de um protozoário que tem apenas um hospedeiro, apenas o ser humano como hospedeiro aí, como espécie para que ocorra o completo ciclo de vida dessa giardíase, tá bem? Então, um parasita monopseno.